Golden simpática se debruça todos os dias em cima do muro para esperar seus amigos garis passarem na rua. Olá, eu sou a Ana, redatora aqui do Amo o Meu Pet, e a história de destaque de hoje é da Mad, uma Golden que ama fazer novas amizades. A Miss Simpatia da vez vive na Irlanda do Norte. Sempre sorridente e cheia de energia, Mad não perde uma única oportunidade de fazer novos amigos, sejam pessoas ou outros animais. E sabe o que é mais especial sobre ela? De todas as pessoas que ela conhece, os garis que passam pela rua tem um lugar especial em seu coração. Todos os dias, Mad fica eufórica ao ver o caminhão de lixo se aproximando. Ela se debruça no muro com a cauda abanando, esperando o carinho dos seus amigos. E claro, eles sempre param, não apenas para recolher o lixo, mas para receber aquela dose de alegria que só Mad pode dar. Até o motorista desce do caminhão só para cumprimentar essa fofura. É impossível resistir ao charme de Mad. Esse momento encantador foi capturado pela família de Mad e compartilhado no Instagram. Ela fica tão ansiosa por esse encontro, que os garis estão passando e Mad não está do lado de fora, ela logo começa a chorar, pedindo para sua tutora abrir a porta. Essa amizade especial mostra que o carinho e a conexão podem surgir nos lugares mais simples, como uma troca de afeto na calçada. Para Mad, ver seus amigos garis é a melhor parte do dia. E aí, gostou dessa história? Não se esqueça de curtir o vídeo e de nos seguir para acompanhar mais histórias fofas como essa. Até a próxima!